Vamos lá, me dá o horário, me dá o horário, são 12 horas e 13 minutos, a gente vai agora lá para Parintins, você sabe que Parintins também tem sofrido muito com as fortes chuvas que tem caído no estado inteiro e lá no município de Parintins não é diferente, principalmente por causa da orla que ainda segue com reformas para poder fortalecer a orla da cidade. Rony Velchior traz os detalhes, Rony. Olá Márcia, bom dia, bom dia a você que está aí agora em Manaus, eu estou falando aqui do estúdio do agora Parintins, mas olha Márcia, trazendo as informações das últimas horas aqui na cidade, nós tivemos muita chuva na noite de ontem, na noite desta segunda-feira aqui na ilha Tupinambarana, mas segundo o Corpo de Bombeiros nenhum registro foi feito até esta manhã aqui na cidade, mas nós temos algumas imagens que os nossos colaboradores, internautas e também telespectadores da TV em Tempo nos enviaram, como por exemplo, aí essa parte que alaga tradicionalmente atrás do ginásio Elias Assayag, conhecido como Circuito Escorpião, fica no bairro João Ribeiro, área centro-sul da cidade de Parintins, próximo a algum bódromo inclusive e há muitos anos os moradores reclamam dessa área que a qualquer chuva alaga, ainda mais a chuva forte desta noite aqui na cidade de Parintins. Então aí o morador nos enviou esse vídeo que mostra esse drama, o drama das famílias, dos moradores aí desse trecho aqui da cidade de Parintins que padecem a cada chuva. A grande preocupação, Márcia, é com relação à obra de recuperação do Muro de Arrimo, lá no centro da cidade. Também nós estivemos por lá ainda há pouco e não houve nenhuma alteração no cronograma da obra, tudo prossegue tranquilamente, evidentemente que fica, aquela preocupação se haveria algum tipo de novo eventual acidente, mas graças a Deus isso não ocorreu na noite de ontem, durante a chuva, e os responsáveis pela obra informam que o cronograma segue tranquilamente, até porque no momento da chuva já não havia nenhum trabalhador e também lá as medidas de contenção foram tomadas exatamente lá para evitar desbarrancamento. Nós fizemos, tentamos contato na manhã de hoje com a equipe da Defesa Civil aqui da cidade de Parintins, extraoficialmente apenas também temos a informação de que não houve nenhum registro grave aqui na cidade de Parintins sobre áreas alagadas ou coisa parecida, apenas o do Circuito Escorpião mesmo no centro da cidade e também com relação à subida do nível do Rio Amazonas, que pode ser um prejudicador dessa questão da obra do Muro de Arrimo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro continuam também informando que sobe apenas 5, em média, 5 centímetros por dia. No último final de semana, que fez bastante sol aqui na ilha de Pinambarana, a subida foi um pouco menor, na sexta e no sábado subiu apenas 4 centímetros, mas devido à chuva forte da noite desta segunda-feira aqui na cidade de Parintins, deve ter, o nível voltou a subir em torno de 5 centímetros o Rio Amazonas aqui na orla de Parintins. Chamou a atenção também, Márcia, um navio cargueiro que passou na noite de ontem, no momento do temporal aqui na cidade de Parintins e ele, seguindo as normas internacionais, fez assim bastante barulho com a buzina do navio, exatamente para informar que estava passando nessa área da cidade de Parintins, Márcia. Eu volto com você aí no estúdio do Agora. Obrigada, Rony Belchior, que traz as informações lá da ilha de Parintins. O diretor estava me corrigindo porque eu falei a chuva que caiu, a chuva que castigou Parintins e que tem castigado a cidade toda e o estado inteiro, inclusive vários municípios do interior, a exemplo de Parintins que o Rony Belchior está trazendo aí. 12 horas e 17 minutos, voltemos aqui para a capital e a gente vai lá para o Fazendinha. Fazendinha sempre traz denúncia da comunidade para a gente, Fazendinha é castigada porque simplesmente não vão lá resolver os problemas da comunidade Fazendinha e a gente recebeu mais um vídeo pelo nosso WhatsApp, 993276649 e a denúncia de um poste que está quase tombado, está quase no chão, está correndo um sério risco de tombamento, está quase tombado e a gente vai ouvir o telespectador disso porque ele gravou o vídeo com o áudio. 12 e 18, põe no ar para mim. Bom, isso aqui é um porte, aqui do Fazendinha, comunidade Fazendinha, aqui estão os moradores aqui, eu sou o Max, o vice-presidente da comunidade e peço urgente, porque ele está para cair esse porte, cada dia ele está mais cedendo, ele está virado aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o tanto que ele já cedeu, mais de um palmo, esse porte aqui, ele era colado aqui, ele era colado, olha só o tanto que ele já cedeu, o porte está aqui e olha só o tanto que ele já cedeu, um palmo meu, já cedeu, então olha aí, viu, então eu espero que as autoridades vejam esse porte, porque se ele cair, ele vai cair em cima desta casa aqui, e o prejuízo vai ser maior, então eu espero que as autoridades vejam aí o mais rápido possível e venham nos, é na descida aqui, aqui estão os moradores aqui, o porte é esse aí, aí a casa é essa aqui, e vai cair em cima desta casa aqui, tá bom? Então fica o meu apelo às autoridades para vir o mais rápido possível aqui, tá bom? Obrigado. Olha, a denúncia da comunidade que veio da comunidade Fazendinha e a gente manteve contato com o Amazonas Energia, Amazonas Energia até o momento não nos respondeu, mas é muito melhor prevenir do que remediar, porque se esse poste realmente tomba, leva a fiação e pode levar os outros postes junto, vai levar os outros postes junto, então é muito melhor ir lá e resolver isso, encostar de novo lá no muro, botar aqueles arames ali, botar umas braçadeiras de ferro para poder segurar o poste direitinho para ele não cair, porque ele é todo ligado pelos cabos de aço e aí se esse cabo vira, se esse poste vira, leva os outros postes junto. E aí a gente vê mais uma denúncia da comunidade Fazendinha, essa comunidade sofrida, essa comunidade abandonada, olha, porque a comunidade Fazendinha, de hoje não é de ontem, que passa por aperto, que passa por aperreio. Denúncia recebida pelo nosso WhatsApp, pelo 993276649. São 12 horas e 21 minutos, a gente volta com a Elane Castro, que traz informações do trânsito, esse trânsito que está nos surpreendendo, dia 4 de fevereiro, e o trânsito ainda está tranquilo, mesmo com o retorno às aulas, tanto da classe pública quanto da particular, das aulas públicas quanto particulares. Elane Castro, me conta ainda, está tranquilo o trânsito? Oi, Márcia, boa tarde já, né? Boa tarde para você que nos acompanha. Agora é horário de pegar aluno em escola e nós estamos aqui na Luiz Antony com a Alexandre Amorim. Lembrando que hoje é dia de feira aqui na Aparecida, na rua Alexandre Amorim, fica bem complicado o trânsito, o trânsito fica intenso. Vem um pouquinho mais para cá, Laura, para mostrar que o trânsito vem desde lá do finalzinho da ponte. Quem conhece bem aqui sabe que o trânsito fica bem complicado. Agora aqui na Luiz Antony, mostra aqui a Luiz Antony agora, o trânsito está carregado desde a Leonardo Malchess. Quem sai da Constantino Nery pega aqui a Luiz Antony, o trânsito já começa a ficar intenso, carregado, devido à escola que tem aqui, colégio militar, hora de pegar os alunos. Então o trânsito por aqui já começa a ficar complicado. Então você que vem para cá, para as proximidades do centro, precisamente na rua Luiz Antony, aqui na arte, a gente mostra agora para você a Alexandre Amorim, tem o trânsito intenso, o trânsito está carregado, mas está fluindo e a gente tem essas informações. E o Márcia? Elane, Elane que está me ouvindo agora, Elane que mora ali nessas proximidades, não vou dizer onde que a Elane mora, mas a Elane mora ali nas proximidades. Elane, você está vendo que o trânsito está meio pesado, está meio carregado, mas não é por causa da escola não, Elane. É por causa da feira ou é por causa da escola? A Elane que sempre circula aí por essas redondezas, porque sai e volta para casa todos os dias, ainda bem, vai poder me dizer direitinho essa informação. É por causa da feira ou é por causa do retorno das aulas que esse trânsito está pesado hoje aí? Então, Márcia, quem vem pela Alexandre Amorim, o trânsito é bem complicado todas as terças-feiras, mas é devido à feira, porque a rua Mocinho Coutinho e a rua Coronel Salgado, que é a rua mais precisamente da feira, ela fica bloqueada. Então, todo mundo que precisa acessar a Alexandre Amorim tem que dar uma boa volta, quem precisa acessar a Mocinho Coutinho também, quem precisa acessar a área mais central, tem que passar pela Alexandre Amorim. Então, a Alexandre Amorim traz um trânsito carregado, um trânsito intenso todas as terças-feiras. Aqui na Luiz Antônio o trânsito começa a ficar carregado, a gente acredita que seja assim por conta do horário de pegar os alunos aqui na escola. Mostra aqui, Leure, que os pais já param aqui próximo ao Colégio Militar para pegar os filhos e aí o trânsito começa a ficar um pouco complicado. Mostra aqui, esses carros aqui são os carros que param para pegar os alunos na escola e aí o trânsito começa a ficar complicado nesse trecho aqui da Luiz Antônio. Então, olha, gente, nós fizemos aqui a nossa métrica, a nossa estatística, o trânsito fica ruim aí nesse trecho onde tem o Colégio Militar, porque é o local de barca e desembarque das crianças, dos meninos aí do Colégio Militar e ainda para piorar, na terça-feira tem a feira de Aparecido que também bloqueia a rua e faz com que o trânsito fique um pouco mais carregado. Quem transita por aí, por essa área, já sabe o que vai enfrentar, não tem por que ficar estressadinho. Vamos manter a calma e a paciência. Obrigada, Elane Castro. 12 horas e 24 minutos. Enquanto isso, você que tem do outro lado vai ligando para cá. Participando do nosso programa da comunidade, são 12 horas e 25 minutos. Tem, tem uma hora da tarde, tem missa de hora em hora ali na Aparecida. Vixe, vai, vai. Tem muita gente que... Eu ia para a missa. Eu ia toda terça-feira para a novena de carro, só que tem estacionamento ali nas proximidades. Mas inteligente mesmo, Ivan Nascimento. Ó, o Ivan, o Ivan está aqui falando comigo. O Ivan está aqui falando. Você sabe que você ia para a missa, inclusive, dia de segunda-feira também lá no São Sebastião comigo. Para de conversa. Conta logo as tuas histórias, porque eu sei as tuas bênçãos. Ivan Nascimento, eu sei teus podres e sei tuas bênçãos, Ivan Nascimento. Vão, eu ia para a missa, sentia de segunda-feira lá no São Sebastião comigo. E olha, inteligente mesmo, mesmo, pega o Uber. Você está aí. E se você não vai pegar o ônibus, se você não usa o transporte público, tem o carro, vou corrigir, tem o carro ali estacionado nas proximidades, deixa o seu carro no seu trabalho e pega um aplicativo, pega um motorista de aplicativo. Melhor, o pessoal está reclamando que eu estou fazendo propaganda aqui. A intenção não foi fazer propaganda, porque é o mais rápido, o mais fácil. Pega um 99 Pop, pega um Uber, pega qualquer motorista de aplicativo. E olha, são 12 horas e 26 minutos, por falar em transporte, o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas falou sobre o assalto ocorrido na casa dele na semana passada, o que caracterizou a ação como uma perseguição. Ele falou em coletiva para os repórteres. 12h26, põe no ar para mim. Eu fui vítima de uma quadrilha fortemente armada que tentaram me assassinar na minha residência, perguntando pelo meu nome, cadê o velho? Cadê o dono da casa? Depois de quase uma semana do assalto na casa da família, localizada na estrada que dá acesso ao município de Iranduba, Divancir de Oliveira falou do ocorrido e contestou as informações repassadas à imprensa pelos policiais que atenderam a ocorrência. Não foi 200 mil. Foi quando? Não foi. Foi uma média de 50 a 60. Divancir disse que não estava no local no momento do ocorrido. Essa foi a minha sorte. Eu queria ver se fosse algum dos senhores que estivesse na minha situação, com filha especial de refém. O sindicalista acredita que a ação pode ser perseguição pelas diversas denúncias feitas por ele contra a Câmara e a Prefeitura de Iranduba. É. A polícia vai ter que... a polícia está investigando para tentar identificar quem são os autores desse assalto dentro da casa do senhor Divancir e vai ter que dizer realmente quem foi que assaltou e por que motivo. 50 mil reais, 60 mil reais é um bom motivo para alguém entrar em uma casa e roubar. Porque não é todo dia que se encontra 50, 60 mil reais dentro de uma casa, dentro de uma residência. A primeira notícia que tivemos foi que eram 200 mil reais. Essa foi a primeira notícia. Mas, obviamente, que a polícia vai chegar... A polícia não divulga muito números, que é para não atrapalhar as investigações. Porque quem roubou sabe exatamente a quantidade do dinheiro que roubou. E a polícia sabe também a quantidade do dinheiro. Então, para não atrapalhar as investigações, o que a polícia faz? Não divulga números, não divulga detalhes das investigações para poder chegar mais rápido à autoria. O presidente do sindicato caracteriza a ação como perseguição dos bandidos, né? A perseguição do criminoso, porque o criminoso persegue quem está com dinheiro. Realmente, ele quer roubar, ele vai perseguir quem está com dinheiro. Então, se ele tem 50, 60 mil reais em casa, de repente comentou com alguém, alguém vai fazer ali aquela história da fita dada. Fita dada, né? Alguém deu a informação e fizeram ali uma quadrilha para poder entrar na casa do presidente do sindicato, Givenchy, e foram levados aí 60 mil reais. Não transforma isso num caso político. Isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com assalto. Vai dizer que é perseguição? Enfim, a polícia vai dizer exatamente quem foram os assaltantes e se o dinheiro vai ser devolvido ou se não vai ser devolvido. A gente volta a falar de saúde. Você que tem doutorado acompanhando o programa e acompanhando as notícias nacionais e internacionais, já viu que o coronavírus está trazendo uma preocupação enorme para todas as potências, né? E ele tem avançado na China, viu? São mais de 360 mortos e 17.200 infectados. No Amazonas, não há casos suspeitos da doença. Contudo, outros tipos de vírus respiratórios seguem tirando a vida de dezenas de pacientes todos os anos. Autoridades de saúde chinesas registraram 57 mortes nas últimas 24 horas. Foi o pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detectado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei. A China já contabilizou mais mortes do que as 349 causadas pela epidemia da síndrome respiratória aguda severa, a SARS, nos anos 2002 e 2003. Foram 361 óbitos em pouco mais de um mês. No Brasil, medidas de prevenção são adotadas para evitar a entrada do vírus em território nacional. O último boletim epidemiológico contabilizou 16 casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país. Nenhum dos casos foi confirmado. Nós observamos o aumento do número de casos, principalmente na China, e o número de mortes tem ocorrido, mas não com tanta intensidade como foi em outros surtos anteriores. No Amazonas, outros tipos de vírus continuam agindo e afetando a população. Nessa época do ano, quando há maior incidência de chuvas e mudanças climáticas bruscas, o número de casos tende a aumentar. Entre novembro do ano passado a 30 de janeiro deste ano, 18 pessoas morreram no Amazonas em decorrência de síndromes respiratórias. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, sete dessas mortes foram provocadas por vírus e afetaram pessoas com patologias diversas, ou que apresentavam idade avançada ou que sofriam de alguma patologia grave respiratória. Nenhuma das mortes está relacionada com o novo coronavírus. As crianças e os idosos têm geralmente um sistema imunológico que não está funcionando ainda tão bem. A criança ainda está desenvolvendo, o idoso já está envelhecendo. As pessoas que já têm uma doença já têm uma necessidade do próprio organismo de estar se mantendo. E não tem fórmula mágica. A lavagem de mãos com sabão continua sendo a medida mais eficaz, já que os vírus têm a estrutura rompida pela ação de quebra de enzimas de gordura. O uso de álcool em gel na rotina diária também aumenta a proteção aos riscos de contaminação. Minha gente, olha, desde que inventaram a lavagem de mãos em centros cirúrgicos, o índice de infecções hospitalares diminuiu assustadoramente. Então não tem para onde correr, manter a higiene. Saiu de um banheiro público, não pega mais, lavou as mãos, não pega mais na porta. Tem muita gente que sai do banheiro e não lava as mãos. Aí você acaba de lavar a mão, vai lá, abre a porta, pega na maçaneta. Pega o papel que você enxugou, usa os cotovelos para poder abrir a porta do banheiro. Não, quando não tiver papel, usa os cotovelos para poder abrir a porta do banheiro, né? Ou então fica lá, fica lá esperando. Entrou alguém, opa, vou sair, é por aí. Normalmente as portas, os banheiros hoje em dia não tem mais maçaneta na porta. Né? Então pega o papel dentro da tua bolsa, ou então abre e joga o gel na mão. O Ivan tem que complicar. Se a Ivan Nascimento está na condição do programa, está perreando o meu juízo. Lava a mão, bem lavada. Não conseguiu uma pia, pega um álcool em gel, joga na mão. Evita pegar nos corredores, evita pegar em maçanetas, evita pegar em locais que passam muito as mãos. E outra coisa também, viu? Não pode pegar no corrimão. Não é corrimão? Eu falei corrimão. Eu falei corredor. Gente do céu. Ivan, é tu que está me deixando doida hoje. Mostra ele lá dentro. Está morrendo de rir da minha cara aqui, ó. Esse menino, ali a câmera, ali. Aquela ali não vira não, aquela ali. Aquela ali, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui não vira não. Olha, Léo, tu tem que deixar uma câmera posicionada para mostrar esse pessoal lá dentro tirando onda comigo, tá? Não! Minha gente, faz o seguinte. Lava a mão. E está aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí como dá. Que de boa! Tá vendo aí como é que dá? Eu falei corredor. Falei corredor. Falei que a chuva cai. Vem pra cá, Diego. Vem cá. Diego, tu lavou tua mão, Diego? Tu lavou tua mão também? Esse teclado está cheio de contaminação, esse teclado, hein? Eu vou apresentar esse programa com álcool em gel na minha mão. Diego, manda abraço aí pra todo mundo e manda teu telefone pra contato pra shows. Pois é, deixa eu mandar um abraço especial à minha família que está assistindo a gente em casa. Minha filha Rebeca, o Pedro, o Lucas, são meus filhos, são seus fãs. Rebeca, Rebeca, Lucas, quem mais? Pedro, Pedro e Henrique. Pedro e Henrique. Quantos filhos tu tem, cara? Eu tenho cinco. Tudo com a mesma mãe? Não, não é. É melhor deixar em off. Cantou, minha gente, cantou. Cantou não, a gente tem muitos filhos mesmo. Márcia, deixa eu te falar, pedindo aqui, a gente vai estar dia 29. Não tem mais ebuns na época, não. Dia 29, agora, no final do mês, a gente vai estar lançando o nosso CD lá no Bar Flanático. Comunidade América do Sul, Terra Nova. Um abraço pra Marinette. Sexta-feira agora, a gente vai estar no Crateros Bar, dentro da feirinha do Manoa, a partir de 7 da noite. Saindo de lá, a gente vai pro Bar Parada Brigatória, na Avenida das Torres. Sábado é evento particular e domingo a gente ainda tá com a agenda livre. Quem quiser contratar, liga pra mim. Tá bom? A gente vai lá. E o beijo ali, o menino, ele vai mandar beijo não, vai? Um abraço aí pro filho do Jassu Almeida. Manda, manda, manda. Tu só tem um filho, Jassu? Não, tem um casal. Minha filha, Adria, Sabrina, e meu filho, Pedro Maurício, que fez aniversário essa semana, sete anos de idade. Mas só dois. Eu pensei que tu ia falar, não, eu tenho 14. Meu Deus, canta, 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 a gente vai falar, daqui a pouco a gente volta. Vamos embora. Vamos dançar forró, beijando, vem. Pra cima, Jassu Almeida. É bom demais. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar forró, beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar forró, beijando. Hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. É dançar forró, beijando. Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. É dançar forró, beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, meu amigo Ceará, eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu.